Queridos amigos e irmãos, é Pentecostes. O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito da vida renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o homem novo. O Evangelho deste domingo apresenta-nos a comunidade cristã reunida ao redor de Jesus ressuscitado. Para o evangelista João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. É o Espírito que permite aos crentes superar o medo e as limitações. E dar testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu até as últimas consequências. Na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a caminhada daqueles que acreditam. É ele que cria a nova comunidade do povo de Deus, que faz com que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar que unem, numa mesma comunidade de amor, povos de todas as raças e culturas. Lucas coloca a experiência do Espírito no dia de Pentecostes, mostrando que, de lá para cá, é o Espírito quem dinamiza a vida dos crentes e que, por ele, se constitui a nova comunidade do povo de Deus, a comunidade messiânica, que viverá da lei inscrita pelo Espírito no coração de cada discípulo. O Espírito é apresentado como a força de Deus, através de dois símbolos, o vento de tempestade e o fogo. São os símbolos da revelação de Deus no Sinai, quando Deus deu ao povo a lei e constituiu Israel como povo de Deus. Estes símbolos evocam a força irresistível de Deus, que vem ao encontro do homem, comunica com o homem e que, dando ao homem o Espírito, constitui a comunidade de Deus. O Espírito, força de Deus, é apresentado em forma de língua de fogo. A língua não é somente a expressão da identidade cultural de um grupo humano, mas é também a maneira de comunicar, de estabelecer laços duraduros entre as pessoas, de criar comunidade. Falar outras línguas é criar relações, é a possibilidade de superar o gueto, o egoísmo, a divisão, o racismo, a marginalização. Aqui temos o reverso de Babel. Lá, os homens escolheram o orgulho, a ambição desmedida, que conduziu à separação e ao desentendimento. Aqui, regressa-se a unidade, a relação, a construção de uma comunidade capaz de diálogo, de entendimento, de comunicação. É o surgimento de uma humanidade unida, não pela força, mas pela partilha da mesma experiência interior, fonte de libertação, de comunhão e de amor. A nova comunidade, a comunidade messiânica, é a comunidade onde a ação de Deus pelo Espírito modifica profundamente as relações humanas, levando à partilha a relação ao amor. Todos ouviam os apóstolos proclamar na sua própria língua as maravilhas de Deus, mostrando assim que a todos deve chegar a proposta libertadora de Jesus, que faz de todos os povos uma comunidade de amor e de partilha. A comunidade de Jesus é, assim, capacitada pelo Espírito para criar a nova humanidade, a antibabel. A possibilidade de ouvir na própria língua as maravilhas de Deus, outra coisa não é do que a comunicação do Evangelho, que irá gerar uma comunidade universal. Sem deixarem a sua cultura e as suas diferenças, todos os povos escutarão a proposta de Jesus e terão a possibilidade de integrar a comunidade da salvação, onde se fala a mesma língua e onde todos poderão experimentar esse amor e essa comunhão que tornam povos tão diferentes, tornam irmãos. O essencial passa a ser a experiência do amor, que, no respeito pela liberdade e pelas diferenças, deve unir todas as nações da Terra. A igreja no Pentecoste se apresenta como uma comunidade de irmãos reunidos por causa de Jesus, animada pelo Espírito do Senhor ressuscitado e que testemunha na história o projeto libertador de Jesus. Deste testemunho resulta a comunidade universal da salvação, que vive no amor, na doação, apesar das diferenças culturais e étnicas. A igreja de que nós fazemos parte é uma comunidade de irmãos que se amam, apesar das diferenças? Está reunida por causa de Jesus e ao redor de Jesus? Tem consciência de que o Espírito está presente e que a anima? Esta nossa comunidade testemunha de forma efetiva e coerente a proposta libertadora que Jesus deixou? Nunca será demais realçar o papel do Espírito na tomada de consciência da identidade e da missão da igreja. Antes do Pentecostes, tínhamos apenas um grupo fechado dentro de quatro paredes, um grupo incapaz de superar o medo e de arriscar, sem a iniciativa nem a coragem do testemunho. Depois do Pentecostes, temos uma comunidade unida que ultrapassa as suas limitações humanas e se assume como comunidade de amor e de liberdade. Nós temos consciência de que é o Espírito que nos renova, que nos orienta, que nos anima? Nós damos suficiente espaço à ação do Espírito? Em nós? Em as nossas comunidades? Para se tornar cristão, ninguém deve ser expoliado da própria cultura. Todos são convidados com as suas diferenças a acolher esse projeto libertador de Deus. que faz os homens deixarem de viver de costas voltadas para viver no amor. A igreja, a nossa comunidade da qual nós fazemos parte, é esse espaço de liberdade e de fraternidade? Nela todos encontram lugares, são acolhidos com amor e com respeito, mesmo aqueles dos quais nós não gostamos, mesmo aqueles que não fazem parte do nosso círculo, mesmo aqueles que a sociedade marginaliza e afasta. As comunidades construídas ao redor de Jesus são animadas pelo Espírito. O Espírito é esse sopro de vida que transforma o barro inerte numa imagem de Deus, que transforma o egoísmo em amor partilhado, que transforma o orgulho em serviço simples e humilde. É Ele que nos faz vencer os medos, superar as cobardias e fracassos, derrotar o ceticismo e a desilusão, e reencontrar a orientação, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor, sonhar com um mundo novo. É preciso ter consciência da presença contínua do Espírito em nós e nas nossas comunidades. E estar atentos aos seus apelos, às suas indicações, aos seus questionamentos. Os atos dos apóstolos, falando-nos dos Pentecostes, nos falam de tempestade e de fogo, de portas arrombadas. O Pentecostes é a irrupção do Espírito Santo na vida dos discípulos, que vão deixar-se transformar em todas as dimensões do seu ser. Meus irmãos, o Pentecoste continua, mas, não estamos muitas vezes face a este Espírito Santo, como diante de uma ameaça nuclear? Nós ousamos, enfim, deixar-nos irradiar por ele sem qualquer proteção? Meus irmãos, vamos abrir o nosso coração na nossa vida à ação do Espírito. Sem ele, não há vida cristã. Sem ele, também não há verdadeira comunidade. Sem ele, não há transformação e renovação do mundo. Que o Pentecoste seja esta entrada, esta irrupção do Espírito na nossa vida, na vida da igreja, na vida do mundo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.